Nos últimos anos, a floresta amazônica tem estado no centro das discussões globais sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas. O desmatamento ilegal é um dos principais vilões, mas e se eu te dissesse que o Brasil tem uma arma secreta para proteger a riqueza natural enquanto gera empregos e promove também o desenvolvimento sustentável? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Saudações florestais, eu sou o Arthur Brasil e neste vídeo vamos falar sobre como as concessões florestais têm ajudado o Brasil a se consolidar como grande produtor de matéria-prima florestal enquanto mantém sua posição como centro da biodiversidade do planeta. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like neste vídeo para mostrar ao YouTube que este tema é relevante e também importante. Não deixa para depois, senão você vai esquecer. Se inscreva no canal do Florestal Brasil para nos ajudar a continuar crescendo. Para você não custa nada, mas para nós faz uma diferença gigantesca. As concessões florestais são um mecanismo de uso sustentável da floresta previsto na Lei de Gestão das Florestas Públicas de 2006. O governo concede a empresas ou comunidades direito de manejar áreas públicas de formas planejadas e responsáveis. Isso significa que a exploração madeireira é feita de maneira totalmente seletiva, com rigorosos controles ambientais, garantindo a regeneração natural da floresta. Hoje, existe 13 milhões de hectares sob concessão florestal no Brasil. Essas concessões estão localizadas principalmente na Amazônia, uma das regiões mais pressionadas pelo desmatamento ilegal. A ideia da concessão florestal é permitir que uma floresta pública desocupada, ou seja, sem a presença de povos indígenas ou outras comunidades, possa ser manejada por uma empresa. Dessa forma, o manejo florestal controlado impede que as áreas tornem terras de ninguém, onde crimes ambientais como a grilagem, garimpo e corte legal podem prosperar. Em relação à fauna, ela é um componente central nas estratégias de conservação e mitigação de impactos. Existem várias abordagens para garantir que a exploração madeireira e outras atividades de manejo não prejudiquem as espécies de animais que habitam essas áreas. Um dos processos é o afugentamento, que consiste em mover os animais presentes na área através de diversas estratégias. Em um hectare de floresta tropical, que contém cerca de 200 árvores adultas e mil jovens, o manejo sustentável permite um corte de 5 a 6 árvores a cada 30 anos. O processo é seletivo, protegendo espécies como a castanheira, preservando as árvores mais velhas, essenciais para a regeneração, e aí as jovens em crescimento também garantindo a biodiversidade. As concessões funcionam por meio de licitação. O governo estadual ou federal oferece uma área pública e empresas competem entre si pelo direito de explorar economicamente aquela área. A empresa que apresentar, então, a melhor proposta, vence e se torna a guardiã daquela parte da floresta, explorando os recursos madeireiros de forma totalmente sustentável. A principal vantagem é que, ao executar o manejo florestal, as concessões também trazem benefícios sociais e econômicos. Elas geram empregos e rendam para as comunidades locais de entorno, além de promover a inclusão social através do manejo comunitário. Quem faz toda a gestão das florestas públicas federais é o Serviço Florestal Brasileiro, o SFB. O órgão tem a missão de garantir que a gestão florestal no Brasil seja robusta, eficaz e integrada, conectando ciência, tecnologia e governança. O SFB utiliza tecnologias como drones e satélites para monitorar as atividades e garantir que tudo ocorra conforme o plano de manejo. Cada tora é cortada e rastreada com um QR Code, que contém informações como espécie, localização e volume, garantindo total transparência. As áreas sob concessão florestal não são apenas uma alternativa sustentável ao desmatamento ilegal. Elas são uma estratégia de combate à ilegalidade na Amazônia. Estima-se que, se ampliarmos as concessões para 25 milhões de hectares, poderíamos eliminar a exploração ilegal da madeira no Brasil. Em 2022, o Brasil possuía 23 concessões florestais em vigor, em diferentes estágios de implementação, cobrindo os 13 milhões de hectares mencionados anteriormente. Em 2024, o Brasil arrecadou 35 milhões de produtos madeireiros com a colheita de 400 mil metros cúbicos de tora. Graças ao trabalho de diversas instituições, como o Imaflor, o Sistemi e o SFB, espera-se que até 2026 esses números se expandam para 5 milhões de hectares de florestas sob concessão, com 18 milhões de metros cúbicos de tora e 184 milhões em arrecadações. Além disso, será gerado cerca de 7 mil empregos diretos e 14 mil postos de trabalhos indiretos. No próximo dia 9 de outubro de 2024, em Brasília, o Imaflora realizará a oitava instituição do Fórum de Soluções em Legalidades Florestal e Concessões Florestais estarão em pauta, com a presença do presidente do IBAMA, do diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro e da embaixadora do Reino Unido. Se você quiser participar, inscreva-se no link na descrição deste vídeo. Galera, se você gostou deste vídeo, deixa aí no comentário, segue a gente, se inscreve no canal, não se esqueça e compartilhe com seus amigos sobre este tema, que é bem interessante e bem legal. E não se esquece de se inscrever no evento também. Valeu! E não se esquece de se inscrever no canal.